Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Valéria Marcondes de Ola. Valéria, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Valéria, final de ano está chegando, época de festa, Natal, Ano Novo. E como as pessoas devem se manter diante dessas festividades que acontecem agora? Então, o que acontece com essas festividades é a comilança, né? Acaba aumentando, o pessoal come coisas que não estão acostumadas no dia a dia e a quantidade, o horário é diferente normalmente, né? Então, o pessoal tem que se preocupar com o tipo de alimentação que vai ter, apesar da gente não conseguir escapar daqueles alimentos diferentes de final de ano, né? Como a leitoa, o peru e bebida, né? Que eu acho que é muito importante estar se falando. Então, a gente tem que, o pessoal, assim, por exemplo, aqueles que estão habituados a ceiar, né? Fazer a refeição à noite, no caso de Natal e mesmo de Ano Novo, que às vezes faz uma ceia para a passagem dessa data. Tentar durante o dia ter uma alimentação mais leve possível, porque já vai estar saindo do hábito de comer muito tarde e geralmente são alimentos mais pesados, né? Então, durante o dia, tentar ter uma alimentação mais leve, nunca se esquecer da ingestão de água, que é muito importante para ajudar na digestão, para ajudar o funcionamento dos rins, né? Do fígado, que acaba sofrendo com essa alimentação mais pesada, normalmente tem um pouco mais de gordura, óleo. e estar se preocupando, assim, de alimentos mais assados. É difícil, pessoal, por exemplo, numa ceia, você ver uma salada, mas seria importante, porque você está comendo uma coisa mais leve junto, né? Mais natural. E outra coisa, assim, que essa alimentação, ela acaba sobrecarregando um pouco o fígado. Você vê que, às vezes, o pessoal fala, no outro dia, não está passando bem. Por que não está passando bem? Porque o fígado teve que trabalhar mais, né? E aí, o que acontece? Normalmente, com essa alimentação mais pesada, tem o consumo de bebida alcoólica, que vai afetar o fígado também. Então, a pessoa, por isso que fala, nossa, hoje eu não estou bem, foi a alimentação de ontem, apesar de aquelas pessoas que não bebem exagero, mas é porque associou, além de ser uma alimentação mais pesada, associou a bebida alcoólica. Então, ter, assim, um cuidado para não consumir bebida alcoólica em quantidade grande. Na questão do alimento, se a pessoa extrapolar do que ela está acostumada a comer, tipo, esse mal-estar, como agir? O consumo de líquido, né, de água, principalmente, caprichar no consumo de água e exercício. No outro dia, eu sei que é difícil a pessoa ficar mais, né, com preguiça, mas uma caminhada seria o ideal, né, para estar tentando gastar essas calorias que foram consumidas e para o bem-estar do organismo. Não é só por conta de, ah, eu sou magro, não preciso gastar. Não é só por isso, não. O exercício, ele libera o hormônio que dá um bem-estar, né? Então, uma caminhada seria excelente. Aumento de água em uma caminhada seria ótimo, né? E como evitar a intoxicação alimentar? Bom, saber a procedência dos alimentos, né, principalmente o pessoal que vai comer fora, saber se o estabelecimento tem uma higiene adequada, porque muitas vezes a gente está vendo o alimento bonito, mas pode ser que não foi bem preparado, com a higiene adequada. Então, saber a procedência é importante e evitar coisas muito pesadas. Uma dica que eu gosto de dar é na sobremesa. Essa época de final de ano, a gente deve caprichar nas frutas, né, que a gente tem uma variedade grande de frutas. Então, ao invés de fazer uma sobremesa preparada, manjar, pudim, caprichar, usar fruta como sobremesa, né? A gente tem tantas frutas nesse final de ano, uva, abacaxi, ameixa, que a gente consegue comprar com mais facilidade agora. Então, é um modo de estar deixando a alimentação mais leve, né, e mais natural. E no caso, agora que bater aquela consciência pesada depois de tudo isso, muita gente fala em tomar o suco verde, resolve? Seria uma boa medida, sim. O suco verde ajuda a eliminar toxinas, né, que às vezes o organismo fica cheio disso por conta da alimentação. Mas o líquido em si é muito importante, tá? É caprichar na água e mesmo durante o jantar, durante a ceia, ou durante o almoço de Natal, de Réveillon, o que seja, ao invés de tomar várias vezes refrigerante ou bebida alcoólica, que seja, intercalar com a água, pra estar aumentando o consumo de água mesmo, né, que ajuda. E o suco verde seria até antes, né, você pode tomar antes e depois. Passado esse período de festa, a pessoa quer emagrecer, quer perder tudo aquilo que ganhou. Como agir? É, se preocupar com as calorias, com o tipo de alimentação, estar preocupado com o tanto de calorias que está ingerindo e associar o exercício físico junto com a dieta de restringir calorias. Tá certo, Valéria, agradeço a sua participação. Eu que agradeço, obrigada. Começamos hoje, tem me atende com a nutricionista Valéria Marcones. Olá!